A gente espera tanto, mas tanto, que se esquece que pra andar a gente só precisa dar o primeiro passo. O ser humano tem dessas coisas e se é normal eu realmente não sei te dizer. De tanto esperar o próprio desconforto ficou tão afoito dentro daquele corpo que se cansou de ficar abraçado a senhora Calmaria. O meu tio lá do sertão da Bahia já dizia, cuidado seu moço, de lobisomem você pode até correr, mas se nascer com as canelas grossas, hum, aí o resultado pode ser muito pior que briga de faca em duelo de cegos.